Você precisa começar a criar alguns pequenos hábitos. Eu vou sugerir aqui algumas coisas pra você, tá bom? Uma palavra, uma expressão, uma frase que você gostaria de dizer ou de praticar. Uma frase que você acha bonita. Sei lá, quem lê a Bíblia, um versículo da Bíblia. Anota isso, deixa sempre perto de você. Isso é um desafio, você precisa usar isso na conversa. Então, qual que é o meu primeiro desafio aqui com você? Quando a gente terminar nossa aula de hoje, vocês vão aqui no meu Instagram, vocês vão nos meus conteúdos, no YouTube, no Instagram, onde for. E aí você vai procurar qual é a palavra, a expressão, qual o verbo, o que você aprendeu comigo, que você quer aplicar, que você quer usar. E aí, o desafio está lançado. A dica seis é você escutar mais francês. Ontem a gente falou sobre como aumentar o seu entendimento da língua francesa. E esse era um dos passos importantes. Quanto mais você ouvir francês de verdade, mais a vontade você vai ficar numa conversa. Tanto para entender, quanto para responder com agilidade. Então, precisa ouvir muito francês. Existem registros de língua. Esse foi um dos assuntos que a gente abordou ontem. Existem registros de língua. O francês mais formal, o francês que a gente chama Standard, e o francês familier, que seria o mais informal. Dependendo do tipo de conversa em que você está, você vai usar um tipo de linguagem. E as pessoas vão usar um tipo de linguagem. Vão pronunciar de uma determinada forma. Se você não está habituado a ouvir dessa forma, na hora que você tiver que falar, você vai travar porque você não está habituado a ouvir como a pessoa está falando com você. Então, você precisa aumentar a quantidade de francês que você consome. A quantidade de francês que você recebe. Bom, dica sete. Essa é muito legal. É você começar a gravar vídeos e áudios em francês. Sabe aquele grupo de WhatsApp inútil? Vamos dar utilidade para ele. Você vai criar um grupo de WhatsApp com alguém da sua família, ou com algum amigo, ou alguém que você tenha intimidade, e que você possa mandar uma mensagem e falar assim, olha, estou criando esse grupo, mas eu já vou apagar esse grupo, tá? Aí, você cria um grupo com a pessoa e tira a pessoa do grupo. Fica só você. Então, é um grupo de uma pessoa só. Você faz isso, e aí, você vai começar a se mandar vídeos e áudios dentro desse grupo. Como você manda no WhatsApp normal? Então, você vai mandar um áudio em francês para você. Você pode começar se apresentando. Depois, então, por exemplo, em francês ficaria assim para mim. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 32 ans, j'habito au Brésil, je suis professeur de français. Je suis là tous les matins. Então, eu poderia falar alguma coisa assim. Então, eu posso me apresentar para o áudio do WhatsApp, onde eu vou estar sozinha. Então, eu posso me apresentar. Eu posso falar o que eu vou fazer naquele dia. Então, de manhã cedo, eu pego e mando. Bonjour, aujourd'hui on est lundi. Então, eu já falo que dia é hoje. On est lundi. Et aujourd'hui c'est une grande journée de travail. Ah, vou falar o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar. Ou aujourd'hui je suis en vacances. Então, eu vou começar a falar. E aí, o que vai me dar oportunidade? Como é um áudio, eu consigo ouvir esse áudio também. Eu consigo gravar e ouvir. E aí, comparar. Ah, nossa, olha. Eu começo a perceber a forma como eu estou falando. E isso vai fazer com que eu melhore também o meu falar em francês. A gravação, ela é um desafio muito maior do que uma conversa ao vivo. Por quê? Porque você vai esbarrar quando você ouve a sua voz de fora. Mesmo em português, vocês já devem ter percebido que a gente acha muito estranho se ouvir. Parece que a nossa voz está muito diferente daquilo que a gente imaginava que era a nossa voz. E isso vai acontecer em francês também. E até uma coisa interessante é A nossa voz em francês e em português, ela muda em vários idiomas. Quando a gente fala vários idiomas diferentes. Por exemplo, essa é a minha voz em português. Então, me fala se ela está igual ou se ela está diferente, tá? Essa é a minha voz em português quando eu me apresento. Vou falar, bom dia, eu me chamo Elisa e eu tenho 32 anos. Em francês. E aí, vocês acharam que minha voz é muito igual ou muda um pouco mesmo? Essa é uma primeira coisa para a gente começar a perceber. Como nós estamos acostumados a ouvir a nossa voz de uma forma, Na hora que ela sai de outra forma, ou em francês, por exemplo, Ou mesmo em um celular, em alguma coisa que eu gravei, Ela parece muito diferente do que ela era. É claro que é pouca coisa, né? Porque o timbre de voz é o mesmo. Mas tem alguma coisa do que a gente chama de impostação, etc., que muda, né? E aí, isso acontece com você. Às vezes, você começa a falar francês, você percebe que tem alguma coisa diferente. Você acha que é porque você não... Sei lá, você fica com vergonha de falar francês. Mas, na verdade, é que você não tem o hábito de se ouvir daquela forma. Essa dica oito é maravilhosa. Então, anota aí comigo. Tudo bem você falar que você não entendeu. Ou pedir ajuda. Isso é para quando você está falando com uma pessoa. A gente acha que a gente precisa aprender um idioma Ao ponto de chegar numa conversa e... Sempre entender 100%. Só que não é assim nem em português. Então, durante a conversa, você não precisa achar que é um problema Você não entender. Ao contrário. Você precisa ter a liberdade de poder Perguntar quando você não entendeu alguma coisa. Ou pedir para a pessoa repetir. Não é assim em português. Quando você está falando... A Sabrina está falando que, às vezes, acha que está falando errado. E, às vezes, pode ser que esteja falando errado. Mas, aí, você precisa se abrir ao erro, né? E a outra coisa é... Também não ficar se julgando, né? Achando que você precisa acertar sempre. Então, quando você está numa conversa com uma outra pessoa Você poder ter a liberdade de falar para a pessoa Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir? Não é assim em português? Quando você está falando com uma pessoa e ela falou alguma coisa que você não entendeu Você pergunta Por que a gente acha que quando a gente fala um outro idioma Precisa sair tudo certo E é preciso entender 100% do que a pessoa diz? Com certeza, isso está errado, né? Está errado você achar que vai ter que sair tudo certo. Então, a gente precisa criar esse hábito da pergunta Isso você pode começar Se você já faz aula Pode começar em uma aula Se você não faz aula Precisa começar Ou, se você não tem esse hábito Precisa começar a criar esse hábito, tá? Como que fica isso em português? Isso, primeiro, vai te dar mais naturalidade Vai parecer que você está mais à vontade no idioma Afinal, você faz até perguntas Você interrompe a pessoa para fazer uma pergunta Isso vai te permitir aprender ainda mais francês Porque a pessoa vai te explicar de novo Então, vai te dar a oportunidade de ouvir novamente E aí, a minha dica é que você lembre sempre dessa frase Tenha ela perto de você Que é a frase Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? E agora chegou a parte prática Quero que todos vocês falem essa frase junto comigo Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Significa Você pode repetir, por favor? Também pode querer dizer Vocês podem repetir, por favor? Lembrando que o vous, em francês Ele pode ser formal Então, como se eu dissesse, você Só que de uma forma mais formal Ou ele pode ser também Vocês, tá? Você está com vergonha de falar? Começa falando baixinho Fala assim Vou repetir, s'il vous plaît Só mexe o lábio Pelo menos mexe o lábio Deixa sair bem pouquinho a voz Mesmo se você está no ônibus Se você está no metrô Se você está no trem Se você está no carro com outras pessoas Faça isso Porque isso vai te ajudar Começar a preparar a sua musculatura Enquanto você não entra em ação Fica difícil você, de fato Começar a falar Sabe? Fica difícil você, de fato